Bom dia! Bom dia! O Globo Rural hoje vai falar de uma frutinha nativa do Brasil que ganhou a atenção de produtores e pesquisadores. Eles querem tirá-la do fundo do quintal e levar pra feiras e supermercados. Produtores de Santa Catarina têm apostado nessa fruta como alternativa de renda. Você conhece? É a goiaba serrana, típica do sul do país. É uma fruta que foi levada para o exterior já há muito tempo e aqui a gente não tinha esse comércio da fruta ainda. Vamos mostrar também as pesquisas desenvolvidas para aprimorar a planta e os desafios para comercializar o produto. Confira outros assuntos do programa de hoje. No Rio Grande do Sul começou o plantio de milho e já com os primeiros pés nascendo, os produtores estão enfrentando um problema, a cigarrinha. Em Mato Grosso do Sul, 54% da safra do milho foi semeada fora da janela ideal. Por isso, a colheita segue em ritmo lento. Em Alagoas, a realização dessas mulheres assentadas que passaram a ter renda depois que aprenderam a transformar a produção em pão. Em São Paulo, a rouba do boi vem acumulando quedas nas últimas semanas. As lesmas estão furando os morangos. Por que será? A mulinha cresceu demais e na hora de mamar está entortando as mãos. Nós vamos mostrar a solução para esse problema. Agricultores do Rio Grande do Sul começaram a plantar o milho da chamada safra de verão ou primeira safra. Mas ele mal brotou. Os problemas já apareceram. O seu albino Lui começou, essa semana, a semear os 180 hectares de milho que ele pretende cultivar em Porto Mauá, no noroeste do Rio Grande do Sul. Nesta safra, ele resolveu apostar no cereal e ampliou a área. O ano passado nós plantamos 110 e esse ano vamos 180, passa de 180 hectares. O noroeste do Rio Grande do Sul é a primeira região do estado a plantar milho, que deve começar a ser colhido a partir de dezembro. Nos 45 municípios que fazem parte desta região, a estimativa da Emater é que a área chegue a 135 mil hectares, 5% a mais do que o ano passado. A Emater ainda está finalizando a estimativa da área a ser semeada com milho em todo o Rio Grande do Sul. Mas, de acordo com estudos feitos por empresas e cooperativas, nas áreas onde a planta já nasceu, mais uma vez os produtores terão que enfrentar um problema, a cigarrinha. Só que os estudos mostram que esse ano o índice de infestação está maior que os anos anteriores. Ano passado a gente colocava a isca, encontrava duas, três cigarrinhas num período de uma semana. Hoje a gente coloca a isca num dia, vai olhar no próximo dia, a gente já encontra 20, 30, lugares até 50. Desde uma semana essa isca lá, encontrou até 500 cigarrinhas dentro da isca. A cigarrinha é um inseto que ataca os pés de milho e transmite uma doença, chamada enfesamento, que prejudica o desenvolvimento das plantas e a produção dos grãos. O enfesamento pode causar tombamento, pode causar uma má formação de espiga, né? Que vai resultar em danos de produtividade, né? Na propriedade do Oneide Minello, em Giruá, as iscas para fazer o monitoramento de cigarrinha comprovam essa infestação. Esse ano a intensidade de praga é muito maior de cigarrinha. Começou já antes de plantar e agora bastante cigarrinha. Para tentar controlar a praga, ele já fez mais aplicações de inseticidas do que estava previsto. Normalmente seria duas aplicações, ou três agora, eu acho que vai a quatro, cinco, por aí. Tem produtos que não estão controlando direito também. O seu albino, que recém começou a plantar, já sabe que terá esse problema para enfrentar nos próximos dias. Nós até se atrasemos um pouco, nós estamos plantando agora, por causa disso, né? Por causa da cigarrinha. Mas, mesmo assim, não tem como fugir de passar. Não adianta, ela ultimamente está atacando valendo. Nesta área experimental da Cooperativa Central Gaúcha, em Cruz Alta, os pesquisadores encontraram uma nova espécie do inseto. A cigarrinha africana. Ela é um pouco menor. Agora, os estudos são para identificar os impactos que ela causa e se é mais ou menos agressiva do que a cigarrinha já existente. Foi o segundo lugar do Brasil a identificar essa nova espécie. Ela já tinha sido encontrada em uma lavoura em Goiás, em novembro do ano passado. A cigarrinha africana, ela vai provocar danos muito similares em relação à cigarrinha do milho. Não necessariamente a questão do dano direto, mas por transmissão do complexo de enfesamento. Não se sabe ao certo o que causou esse aumento na infestação de cigarrinha. Uma possibilidade é o inverno mais quente, que favorece a reprodução do inseto. Já em Mato Grosso do Sul, os agricultores correm para colher o milho da segunda safra. Transportar e armazenar os grãos está mais difícil esse ano. Uma temporada atípica. Nessa época do ano, em Mato Grosso do Sul, já era para a colheita do milho safrinha estar chegando ao fim. Mas está no auge, a todo vapor. Esse agricultor conta que o excesso de chuvas interferiu nos trabalhos. A gente teve chuvas elevadas no começo de fevereiro, começo de março, então foi parando muito. Então as umidades estão demorando bastante para chegar no ponto de colheita. O atraso na semeadura do milho está fazendo com que a colheita siga a passos lentos. 54% da produção foi semeada fora da janela ideal. Mesmo com atraso, os agricultores estão otimistas. O inverno, com poucas chuvas, reúne condições ideais para a colheita. O milho safrinha teve condições iniciais para seu potencial produtivo ser alcançado. E agora, depois de enchido os grãos, a colheita está em plena condição, porque tem tempo seco, sem umidade nos grãos, facilita a colheita. Esse outro produtor está ainda mais animado. Ele acredita numa colheita 25% maior que no ano passado. Essa safra é uma safra que acho que a gente vai ter um recorde de produtividade. E vamos colher em torno de 100 a 110 sacos por hectare. Mas ele lembra que a alta produtividade acabou desencadeando problemas com a logística. Está demorando um pouquinho o caminhão para ir e voltar. Por conta dessa alta produção, né? E os armazéns não dão conta de fazer o processo de secagem e armazenagem do grão tão rápido quanto o normal. Os produtores ainda dizem que não estão conseguindo boa margem de lucro, porque com muita oferta, os preços de venda caem. Essa safrinha, assim, deixa um pouco a gente decepcionado pelo valor do grão agora. Mas, de modo geral, acho que é uma safrinha positiva ainda. A saca de milho em Mato Grosso do Sul está valendo 38 reais. Ano passado, nessa mesma época, chegava a 80 reais. E tem mais milho no Giro de Notícias da Semana. Em Goiás, a colheita do milho está na reta final. Segundo a última projeção da Conab, a produção no Estado, neste ano, deve passar de 12 milhões de toneladas. Um aumento de 25% na comparação com a safra passada. Resultado das boas condições climáticas, que ajudaram no desenvolvimento das lavouras. Em Roraima, a colheita da soja começou. A estimativa é que o Estado produza 410 mil toneladas do grão. 20% a mais que na safra passada. Consequência do crescimento da área dedicada à cultura, que aumentou na mesma proporção. Em Roraima, a soja é cultivada em área de cerrado e é colhida no período de entre-safra de outras regiões do Brasil. Entre os meses de agosto e outubro. A ocorrência de greening aumentou nos pomares de laranja aqui do Estado de São Paulo e do Triângulo Mineiro. A doença já atinge quase 40% das árvores, muito acima do registrado no ano passado. A manutenção de pés doentes em pomares comerciais e o mau controle do inseto que transmite a doença são as principais causas desse crescimento. Em Rondônia, as forças de segurança do Estado estão retirando invasores do Parque Estadual Guajaramirim. Até agora, os agentes públicos destruíram 150 acampamentos e retiraram cerca de 2.500 cabeças de gado da unidade de conservação. 10 pessoas foram presas. A operação Mapinguari é coordenada pelo Ministério Público e deve continuar até o início de setembro. O preço do boi gordo continua caindo. Em São Paulo, criadores seguram animais no pasto para tentar evitar o prejuízo. O José Carlos trabalha com seleção de animais há mais de 30 anos e nunca tinha passado por uma fase tão complicada para a pecuária de corte como agora. Nesta propriedade em Adamantina, no oeste de São Paulo, ele tem mais de 250 cabeças de nelore para a engorda. A rouba do boi caiu muito do que a gente esperava. A gente estava trabalhando aí num patamar de 280, 300, teve período até mais de 300 reais a rouba. E ir para 200, 215 reais a rouba é difícil. Então a gente está praticamente hoje empatando do que a gente está fazendo. De acordo com o CPE, o preço da rouba do boi gordo no estado de São Paulo está cerca de 30% mais baixo do que na mesma época do ano passado. Diante deste cenário, os pecuaristas estão mantendo mais tempo os animais nas propriedades, com a esperança de que haja uma melhora no preço. Para segurar o boi mais tempo na fazenda, o José Carlos dividiu o rebanho. Um lote fica em uma área irrigada, com capim verdinho. Já o resto do rebanho fica no pasto comum, que está seco por causa do período de estiagem. Com pouco alimento, ele precisa suplementar a alimentação dos animais. Eu uso cana. Tem a opção de selagem de milho e tem outros volumosos, porque você tem de opção para você dar para o gado. Mas é porque tentando manter o gado ou até engordar ele, para num período melhor você conseguir fazer um abate com uma rentabilidade melhor. Com menos pasto por causa da estiagem, muitos criadores estão enviando os animais para o confinamento. No entanto, não é possível deixar os animais confinados por períodos muito longos. O animal de confinamento, de boitel, ele chega num ponto que ele tem que ser abatido. Se ele passar daí, desse ponto, ele começa a perder, começa a cair a curva de consumo, começa a cair o ganho de peso, então ele tem que vender. Ele não consegue segurar por muito tempo esses animais aqui e a diária está rolando. Para a veterinária e economista Lígia Pimentel, o cenário de baixos preços ainda deve se estender. O que a gente tem hoje é uma oferta maior de animais, devido a um investimento maior na pecuária, ao longo principalmente de 2020, 2021 e o comecinho de 2022. Ainda há grande presença de fêmeas na linha de abate em resposta ao desânimo do produtor e a necessidade dele de abater para conseguir pagar as contas. Então, tudo isso dificulta bastante a questão da oferta e faz a gente visualizar aí um cenário difícil, pelo menos até setembro, começo de outubro, a gente ainda vai ter um cenário bastante difícil. E vamos aos preços da Arroba do Boi na sexta-feira. Em Alta Floresta, Mato Grosso, a Arroba foi negociada por R$ 175,00. Em Marabá, Pará, R$ 180,00. Em Rancharia, São Paulo, R$ 200,00. A média CPE, com os preços do Estado de São Paulo, fechou a semana abaixo dos R$ 200,00 pela primeira vez desde maio de 2020. Queda de 5,6%, valendo R$ 199,90. E você vai ver a seguir. O trabalho dessas agricultoras para transformar a produção em pão. A gente tem o nosso trabalho e tem a nossa grama. Mudou tudo. Chevrolet apresenta Na Estrada com quem faz. Hoje, vamos contar a história de Philip Heisinger, que trabalha com Equino Cultura, em Porto Feliz, São Paulo. E, em primeira mão, vamos mostrar para ele a nova Chevrolet Silverado. Pelo menos nos últimos cinco anos, a gente focou muito no cavalo, quarto de milha de elite. Picape aqui para a gente, no dia a dia, ajuda e muito. E, pegando esse gancho aí na sua paixão por picape, eu tenho uma novidade para te mostrar. Sério, Herrera? Você vai enlouquecer com ela. Cara, bora ver? Bora lá? Esse é o lançamento do ano. A nova Chevrolet Silverado, com motor V8 de nova geração. Caçamba Multiflex, com abertura e fechamento automático. Acabamento Premium em couro Dual Tone e detalhes em madeira. Chevrolet MyLink de 13,4 polegadas. A maior tela da categoria. Wi-Fi nativo com tecnologia On-Stop, Head-Up Display, Cluster digital de 12,3 polegadas e comando por gás. A nova Chevrolet Silverado chegou e você já pode reservar a sua. Acesse o site chevrolet.com e saiba mais. Nosso destino agora é o estado de Alagoas. Lá, mulheres de um assentamento viraram empreendedoras rurais com a fabricação de pães. E boa parte da matéria-prima sai da própria roça, como mostra o repórter César Daci. A caminhonete que segue solitária está carregada com o principal produto do assentamento Sebastião Gomes no município de Flecheiras, em Alagoas. O abacaxi ganhou destaque por aqui pelo trabalho dos homens. E agora são as mulheres que despontam atrás da própria renda, só que puxadas por um outro cultivo. Meu nome é Crisiane de Araújo Tomás. Como é que escreve Crisiane? C-H-R-I-S-Y-A-2-N-U-E. Olha, não é para qualquer um. Não, não, não. É diferenciado, só existe o meu. É. E aqui, pelo jeito, também essa batata é diferenciada. Para você ver, né? Ela é assim, formosa, bonita. Onde ela chega, ela rasa com essa cor. Até parece, digamos, uma beterraba. É uma beterraba, é. Ela é doce? Ela é doce, é o mesmo sabor da nossa batata normal doce. Depois que essa batata chegou aqui na mão da gente, transformou nós mulheres aqui na roça. A renda apareceu. Apareceu. E estou feliz da vida, viu? Estou vendo esse sorriso aí. O sorriso, por aqui, virou fartura. Agora eu tenho a minha própria renda. Não dependo mais do meu esposo, né? Para nada, né? É mesmo? É sim, né? Agora eu dependo de mim, né? Antes tudo que eu precisava, eu tinha que pedir a ele. E hoje eu não faço mais isso. A nova realidade das mulheres veio bater aqui nessa área dominada pelos homens. A colheita do abacaxi. E chegou quebrando barreiras. A cultura daqui do Nordeste é muito diferente da cultura do Sul. Que diferença é? A mulher do Sul, a gente sempre vê ela mais trabalhando fora, empreendedora. E aqui é mais aquela mulher que cuida do filho, cuida da casa, cuida do marido. E esse desenvolvimento para o trabalho está começando agora. E quem está não quer voltar para onde estava. Quer só evoluir. Da roça à mesa, boa parte do que as mulheres colhem no campo vem para essa agroindústria que foi adaptada para o processamento dos alimentos. Esse prédio era uma escola abandonada que virou um lugar de transformação da produção em pão. E a batata roxa se tornou um ingrediente fundamental nessa fabricação. Muito por conta da sua cor. Assim como a abóbora, o inhame, a mandioca e a batata doce. Isso tudo foi colhido na roça de vocês? Isso, da nossa roça. A única coisa que não é colhida é a farinha de trigo que a gente compra fora, o óleo girassó e o sal. E o fermento. E o fermento biológico, né? O restante é tudo da nossa roça e dos nossos cooperados. É que hoje as mulheres passaram a fazer parte da cooperativa agropecuária de Alagoas, que fica aqui mesmo no assentamento. Como houve muito aprendizado por aqui, vale a pena a gente revelar uma dica importante na hora de bater os ingredientes no liquidificador. A água tem que ser gelada e o ingrediente tem que estar morre. Por que isso? Porque dá um choque térmico e a massa fica melhor de bater. Sem isso... É, não dá certo não. O pão não vai ficar tão bom. De jeito nenhum. Tem que seguir a receita. Aos poucos, o colorido da massa toma conta da cozinha. Os tons mais claros são da mandioca e do inhame. Já as cores mais fortes são da abóbora e da batata roxa. Dona Cris, é um dia com a mão na roça, outro dia com a mão na massa. Com certeza, é. É assim? É assim mesmo. Vai ficar bom esse pão aí? Fica maravilhoso. Porque bonita a massa tá, né? Com certeza. E gostosa, viu? É. O que que mudou a partir do momento que vocês passaram a fazer essas receitas? Mudou tudo. Porque a gente tem o nosso trabalho e tem a nossa grana. E o que que a senhora faz com a sua grana? Eu compro comidas, uma roupinha, né? Pago umas continhas, meu gás, minha água, né? E dá pra dizer quanto que a senhora consegue tirar aqui? Mais ou menos por mês? 600 reais. É pouco, mas pouco com Deus é muito. Então que a vida fique colorida, né? Amém. Assim como esses pães. Como esses pães. É isso? É isso. E por aqui, não saem apenas pães. Repare a fartura de produtos na mesa de rotulagem. Aqui eu tenho geleia de manga com maracujá. Temos a geleia de abacaxi com pimenta. Temos a bruna de migo com erva doce. Temos aqui o biscoito de batata doce com noz moscada. E vocês repetem essas receitas aqui em casa também? Sempre. É? É. Aí a família, então, ganhou um cardápio melhor? É verdade. Eles todos gostam. Das guloseimas aos pães, foi pelas mãos da nutricionista Helena Menezes que as receitas ganharam padrão. Na quantidade dos ingredientes, no acabamento de cada sabor. Por dois anos e meio, ainda antes da pandemia, Helena promoveu oficinas para o aproveitamento de alimentos no assentamento. No total, foram desenvolvidas mais de 30 receitas. A partir do momento que elas começaram a produzir, elas começaram a se enxergar como empreendedora. É uma agricultora empreendedora. Isso trouxe para ela qualidade de vida. Isso trouxe o reconhecimento. Bom, então, esse pão, agora, já vem com história. Muito. É uma história linda. É uma história fascinante. Então, não é um pão convencional. É um pão de autoestima. E, assim, não tem dinheiro do mundo que pague essa sensação. Hoje, elas são protagonistas da história delas. O que chama a nossa liberdade? Tudo é feito com muito carinho e muita felicidade. A união faz a força. E para quem achou que não ia rolar aquele momento com milança, vai rolar, né? Com certeza. Posso cortar esse pão aqui? Na hora. Esse aqui é o de batata roxa, certo? Certo. Olha que lindo. Eu vou aproveitar e passar essa geleia aqui, que foram vocês também que fizeram, não é isso? É uma castiga com pimenta. Delícia, gente. Além do sabor, é tudo muito cheiroso. Agora é só vender? É sim. Agora é diretamente para a feira, né? Para o nosso consumidor, né? Os clientes dessa semana estão na Feira da Agricultura Familiar da FETAG, que fica a quatro quarteirões da Praia da Jatiuca, em Maceió. Sempre que eu venho à feira, geralmente, eu tenho que pegar o pão, o pãozinho. Eu gosto de uns biscoitinhos e o pão de batata roxa. Uma delícia. É. Bem diferente, bem gostoso mesmo. A gente fica feliz porque a gente está trazendo os nossos produtos e essa é a felicidade do mundo. Uma nova vida, né? As receitas dos pães que você viu na reportagem estão lá no nosso site, g1.com.br barra Globo Rural. E você vai ver no próximo bloco. No Piauí, pico da safra de caju trava o escoamento da produção e gera prejuízos para pequenos produtores. A colheita da cana-de-açúcar em São Paulo. No Espírito Santo, a gente mostra o que causou a podridão nesses pés de tomate e o que fazer. O Brasil está colhendo uma boa safra de cana-de-açúcar. Produtores de São Paulo estão bem satisfeitos com a produtividade das lavouras. Nesta fazenda em Sertãozinho, a colheita da cana está avançando bem. As máquinas já percorreram 70% dos 400 hectares de cana-vial e o seu Luiz está satisfeito com o resultado. Isso está sendo muito bom porque nessa safra nós estamos tendo preço e produção. Isso pode compensar as perdas todas que ocorreram nos anos passados. De acordo com o último levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra de cana de São Paulo deve passar de 328 milhões de toneladas, 5% a mais do que no ciclo passado, que foi muito afetado pela estiagem. Apesar de uma redução na área cultivada, o clima ajudou e a produtividade melhorou muito. A média no estado está em torno de 80 toneladas por hectare. Mas o resultado na fazenda do Luiz está ainda melhor. A produtividade deve chegar a 110 toneladas por hectare. Um dos motivos é a boa qualidade da soqueira. A parte da cana plantada em anos anteriores, que foi colhida, brotou e se desenvolveu bem por causa do clima. Nós tivemos um período de chuva muito bom aqui no ano passado. E deve ter um aumento em termos de produção de 4% a 5%. No município de Batatais, o seu Marcelo também está satisfeito com o desempenho da lavoura. A nossa transcorreu com normalidade, não tivemos ocorrência de geada, que prejudica muito o desenvolvimento da cana e qualquer outra gramínea. E também não tivemos, até o momento, aquele calor exercebado que a gente tinha visto nos anos anteriores. Ele conta que reduziu custos comprando adubos e herbicidas na hora certa. E a produtividade também passou das 100 toneladas por hectare. Quem se planejou e antecipou as compras conseguiu fazer um cultivo anual num custo menor do que o ano passado e talvez até o ano retrasado. E a gente tem uma expectativa de aumento de produção em relação ao ano passado. Ganho para o produtor também? Ganho para o produtor. A cultura vem mantendo os preços, diferentemente de outras que tiveram excesso de oferta e acabou diminuindo o valor a receber para o produtor. São Paulo responde por mais da metade da produção de cana do Brasil. No Piauí, os agricultores também estão colhendo uma boa safra de caju. Num primeiro momento, eles se animaram, mas agora falta comprador e os preços caíram demais. O seu Francisco Chagas está colhendo uma média de 100 caixas de caju nos 7 hectares que tem no assentamento Nova Esperança, município de Pio Nono. Bem acima das 70 caixas que conseguia no ano passado. Mas o que deveria ser uma boa notícia está se transformando em prejuízo. É que a fruta está se estragando, sem ter ninguém para comprar. Eu não sei se amanhã, se eu vou ter como vender caju, mas eu tenho que colher. Não tem jeito, eu tenho que colher porque é o que eu tenho, é o que eu sei fazer. Então, aprendi isso aqui, a gente investe para isso quando chega aqui e estamos nessa situação. Hoje, aqui no município de Pio Nono, segundo os produtores, de 100 caixas de caju colhidas, menos da metade é vendida para as fábricas de suco da região. O aumento na oferta fez o preço despencar. Caiu de 15 para 8 reais a caixa com 20 quilos. Para tentar reduzir os prejuízos, o caju que sobra vai virar ração para os animais. Para a dona Rosa, a esperança agora é tentar vender as castanhas, porque o pedúnculo, como é chamada a parte suculenta do caju, não serve mais para o mercado. Mas mesmo essa alternativa está ruim, já que o quilo da castanha está valendo só 4 reais. Quase 40% a menos que há um ano. O caju, 50% já é perdido, né? Porque esse daqui, a gente bota ali numa lona, dá um bicho, mas não é ração boa. Aí agora vamos ver que a gente colhe a castanha, para poder ver que pega um preço melhor, para poder ver o que a gente faz, né? Eu colhi 50 caixas aí, se eu vender, eu vendo 20. A castanha fica o preço lá embaixo, não tem preço. Enquanto no assentamento as caixas com caju vão se acumulando, no pátio desta fábrica de sucos, os caminhões fazem fila à espera de compradores. Joel conta que já chegou a voltar para casa com parte da carga. Desta vez, ele esperou mais de 12 horas para poder entregar o produto. Cheguei aqui ontem na faixa de 8h30 da noite, né? Aí, até agora, estou aqui esperando, aguardando a minha vez, né? Para tentar descarregar, ver como é que vai ser. Mais da metade do caju produzido na região é vendida para esta fábrica que fica em Santo Antônio de Lisboa. Para tentar dar conta da demanda, neste mês, a unidade ampliou a capacidade de produção. Só esta fábrica deve produzir 40 milhões de litros de suco neste ano. 25% a mais do que na última safra. A capacidade instalada dessa indústria que você está aqui, ela é para a capacidade de 200, 250 toneladas dia. Nós estamos tendo pico de trabalhar até 310 toneladas. Já este ano já trabalhamos com 310 toneladas. E estamos produzindo, em média, um milhão de quilos por semana. É muita coisa. E estamos aí, estamos na luta para tentar reaproveitar o máximo que der do pendúnculo. Se continuar do jeito que está, daqui a pouco o agricultor vai desanimar e pode começar a abandonar essa cadeia produtiva do caju. Difícil, né? Ver tanta fruta boa assim perdida. Triste. Vamos a mais uma rodada de notícias do campo? No Tocantins, o período crítico de queimadas já começou e deixa prejuízos no campo. Essa semana, fazendas da região de Talismã foram atingidas pelo fogo. E as cenas se repetem em outras regiões, como nessa propriedade em Porto Nacional, onde as chamas avançaram sobre uma área de palhada e destruíram 2 mil hectares que estavam sendo preparados para o plantio de milho. Temporais com granizo causaram estragos em propriedades rurais da Serra de Santa Catarina, em São Joaquim e municípios vizinhos, máquinas e telhados de barracões foram danificados pelas pedras de gelo. Nos pomares de maçã, telas de proteção também foram atingidas. Mas como as macieiras ainda estão em período de dormência, não deve haver impactos na produção. No Rio Grande do Sul, o granizo deixou estragos em vários municípios. Em Flores da Cunha, aqui na Serra Gaúcha, o prejuízo foi na produção de morangos. As pedras de gelo rasgaram a cobertura da plantação e destruíram parte do cultivo. Em Dom Feliciano, no sul do estado, o granizo atingiu lavouras de tabaco. Cerca de 50 mil pés de fumo foram atingidos. Um dos municípios mais afetados foi Mussum, no Vale do Taquari, onde quase 700 famílias tiveram as casas danificadas. E está na hora de responder as perguntas que você manda para a gente. Olha, Cris, o João Cordeiro de Irituia, no Pará, mandou essa foto que mostra a raiz do pé de tomate. Ela apodreceu. Ele pergunta, será que tem algum inseticida recomendado para essa situação? A Bruna Marim conversou com um especialista em venda nova do imigrante no Espírito Santo. Oi, João, bom dia. Quem vai ajudar a entender o que aconteceu com o seu pé de tomate é o Elcio Costa, agrônomo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER. Elcio, pelas fotos que o João enviou para a gente, dá para saber por que o tomateiro apodreceu? É, pelas fotos enviadas, trata-se de nematóides. É um verme que ataca as raízes do tomate e acaba apodrecendo quando a infestação é muito alta. E as pessoas confundem muito? Confundem muito, porque acho que pode ser inseto, ou um dano por outra, por uma praga qualquer, mas trata-se do nematóide das galhas do tomateiro. Então, nada de usar inseticida, João. O nematóide é um verme de solo microscópico. Não dá para ver a olho nu. É possível identificar a presença dele no tomateiro por outros sinais, como as folhas apodrecidas, mas principalmente pela raiz, onde ele se espalha de forma muito rápida. As galhas são essas bolinhas, de vários tamanhos. Elas se formam nas raízes, depois que a fêmea coloca os ovos para se reproduzir. O nematóide penetra as raízes fininhas e depois vai dando aquele engrossamento na raiz, forma as galhas. É uma defesa do nematóide para formar aquelas galhas, uma maneira de sobreviver. Em função daquilo, ele vai sugando e vai fazendo a proliferação da espécie. João, o Elcio recomenda que você retire as plantas apodrecidas. Mas o mais importante é prevenir para que ele não apareça novamente. Lembre-se de que o nematóide continua no solo. Por isso, procure variedades resistentes para plantar. Onde que ele encontra essas variedades resistentes ao nematóide? Geralmente nas casas agropecuárias, lá do município, ele vai nas casas agropecuárias e procura uma variedade resistente. Se tiver em dúvida, ele procura o agrônomo lá de confiança dele e a partir daí ele pode voltar a plantar no lugar sem problema. Manter o solo bem nutrido, com matéria orgânica, também ajuda a controlar a infestação do nematóide. Se você quiser mais informações sobre o cultivo de tomates, aponte a câmera do seu celular para o código que está aparecendo na tela e você já vai ter acesso a essa publicação bem completa do Incaper, organizada por vários agrônomos. Entre eles, o Elcio Costa, que acabou de responder a dúvida do seu João. O livro aborda temas importantes da produção de tomates e mostra o passo a passo do cultivo orgânico e também do convencional. Se você preferir, dá para baixar um exemplar lá no nosso site, g1.com.br barra Globo Rural. É de graça. E daqui a pouco tem mais respostas. As lesmas estão furando os morangos. Como resolver esse problema? O que fazer quando a mulinha ou o burrinho cresce demais e na hora que vai mamar, entorta as mãos? Nós vamos conhecer a primeira mina de potássio da região centro-oeste voltada para a agricultura. Estamos de volta com a dúvida do Luiz Donizete, de São José do Rio Preto, São Paulo. Ele conta o seguinte. Tenho um burrinho de cinco meses que começou a entortar as patas dianteiras. O que fazer? Luiz, nesse Aras, em Itapetininga, São Paulo, encontramos uma situação parecida com a que você descreve. Essa mulinha é a Batucada, tem cinco meses. Ela é filha da égua cascata, uma reprodutora experiente. Repare como ela também tem o hábito de entortar as patas. O Wilter Gomes trabalha com esses animais há mais de 20 anos e explica por que isso acontece. O animal acaba crescendo demais e na hora que ele vai mamar, ele precisa apoiar suas mãos. Aí é onde começa a entortar os membros anteriores. Esse crescimento atípico acontece principalmente por causa da seleção genética dos reprodutores e da boa nutrição dos potros, o que resulta em animais cada vez maiores. Algumas vezes superam a própria mãe. O que vai acontecer com esse animal se nada for feito? Ele vai ficar com as mãos tortas e isso vai atrapalhar totalmente o desenvolvimento desse animal quando ele chegar num ponto de doma. Ele vai ficar um animal de mão torta, então atrapalha o andamento desse animal. Por isso, o Wilter recomenda uma intervenção antes que o problema se torne permanente. O ideal seria que ele desmamasse, estivesse apartando o filhote da mãe. Com certeza vai resolver o problema. Mas ele tem que complementar a alimentação? Sim, porque a gente procura desmamar os animais a partir dos seis meses. Como ele está relatando que o animal dele tem apenas cinco meses, então esse último mês aí seria o ideal ele complementar com uma ração de potro. A mulinha ou o burrinho precisam de 1% do peso em ração. Por exemplo, um potro de 200 quilos pode comer até 2 quilos de ração por dia, divididos em duas ou três porções. O produto tem entre 18% e 20% de proteína e é vendido em casas do ramo. Olha, Luiz, além da ração balanceada, os potros também precisam de capim ou feno à vontade. A Tomico do Paraná mandou pra gente essa foto aqui e ela quer saber que fruto é esse e se pode comer. Olha, Tomico, o agrônomo Chuquite Curosal, a nosso consultor, disse que você tem aí o araticum do brejo ou o araticum da praia. A planta é encontrada em várias regiões do Brasil, principalmente perto de mangues, pântanos e lagoas. É da mesma família da graviola, da fruta do conde e da atemoia. Agora, boa notícia, os frutos podem ser comidos assim ao natural ou em sucos, geleias e doces. A Estela Santos, de São Paulo, tem uma pequena plantação de morangos e quer saber como combater as lesmas que estão furando os frutos. O repórter Pedro Málaga conversou com um agrônomo da Secretaria de Agricultura do município paulista de Atibaia. De um lado, morango inteiro, bonito. Do outro, morango furado, feio. A responsável pelo estrago é essa lesma aí, andando pelo fruto. A lesma é um tipo de molusco que ela vive em lugares úmidos e sombreados. Então ela fica sempre por baixo das plantas, lugares que tem matéria orgânica, umidade. Ela ataca só morango? Não, ela é bem generalista. Tem várias plantas que ela ataca. Ela, tendo tecido tenro e umidade, ela vai comer. Folha molinha de alface, outras verduras também. Tanto que a gente vai comprar, às vezes, uma alface e acha uma lesminha lá no meio. Essa mesma lesminha que ela ataca o morango também. Marcos, a Estela diz na mensagem que mandou pra gente que jogou sal pra matar essas lesmas. Resolve? O sal vai puxar a umidade da lesma pra ele, desidrata ela e ela morre. Só que, em compensação, ele faz a mesma coisa com a planta. Então, um excesso de sal ali, né, no solo, ele vai puxar a umidade da raiz da planta ali. A planta não vai conseguir absorver a água, vai desidratar e vai morrer. Acaba com um problema e cria outro? Exatamente. Você vai estar com um problema a mais aí na sua cultura. Estela, nada de sal, então. O segredo é diminuir o índice de umidade na lavoura, pra evitar que a situação ocorra. O primeiro passo é controlar a irrigação. Você tem que irrigar de acordo com a necessidade da cultura. Mas você pode mudar o horário da irrigação. Em vez de irrigar no final da tarde, faz a irrigação no período da manhã, que daí ela tem o dia inteiro pra secar a planta. E passar a noite já com a planta mais seca, com menos umidade no ambiente. Outra medida. Cobrir os canteiros com palhada no momento em que a planta começa a florescer e dar frutos. São restos de cultura, capim triturado, serragem, né, tem vários materiais que dá pra utilizar pra ficar, pra morango não ter o contato direto com o solo. E isso evita a chegada da lesma também. Exatamente, porque você tem menos local pra ela se abrigar e não segura tanta umidade na superfície ali onde ela fica. Se mesmo assim as lesmas aparecerem, o agrônomo recomenda fazer uma isca pra atrair as pragas. Pra isso você vai precisar de um pano, de leite ou até mesmo de cerveja. Ela se atrai pelo cheiro desses produtos, né, então é um cheiro meio de fermentado, assim, que elas gostam, né, porque a matéria orgânica no solo ela fermenta, né, então isso acaba atraindo as lesmas. Você deve umedecer o pano com a cerveja ou com o leite, colocar em alguns pontos da lavoura e proteger a isca com um pedaço de telha. Daí, ela, olha, no dia seguinte, né, logo pela manhã, você vai lá, dá uma checada, se tiver lesma embaixo do pano, retira ela, de preferência com uma luva, né, retira e elimina elas. E não se esqueça, Estela, os morangos furados não são próprios pro consumo e devem ser descartados. Em plantações maiores, dá pra fazer o controle químico com lesmicidas disponíveis no mercado. Nesse caso, vale procurar um técnico aí da sua região. Agora a gente confere os eventos da semana. No Rio Grande do Sul, começou a Expo Inter em Esteio, uma das maiores feiras agropecuárias do país. Tem simpósio de cafeicultura em Colatina, Espírito Santo. Encontro sobre algodão em Cuiabá. E sobre tecnologias na agricultura em Rio Verde, Goiás. Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária em Miguel Alves, Piauí. Exposição de criação de peixes ornamentais em Muriaé, Minas Gerais. No Paraná, reunião para produção de soja em Londrina. Encontro de produtores de Urucum em Paranacite. E caminhada na natureza em Mandirituba. Você também tem uma dúvida, uma curiosidade pra contar pra gente? Então anote o número do nosso WhatsApp. É esse aqui, ó. 11-988-95-5505. Vale texto, foto e vídeo. Só não pó de áudio, hein? E não esqueça de colocar também o seu nome completo e o do seu município. Agricultores do Centro-Oeste contam com mais uma opção de fertilizante. O pó de rocha extraído na região é rico em potássio e tem dado bons resultados na lavoura. O abacate verdinho no pé é sinal que a colheita deve ser farta. O pomar fica em Pamiri, sudeste de Goiás. Além do fruto, o seu giberto cultiva grãos e alho numa área de 700 hectares. Para melhorar a qualidade do solo, o agricultor deve substituir o fertilizante químico que usava pelo pó de rocha, um adubo natural rico em potássio e fósforo. Comecei em 2015 com essa área de 20%. Em 2016 já fiz 100% da área. O agrônomo Antônio Bizão é especialista em geologia e consultor da fazenda. Ele explica que para fazer a aplicação na terra, o pó de rocha precisa ser bem fininho para facilitar a penetração no solo. É que diferentemente do fertilizante que era borrifado na plantação, o pó, também chamado de remineralizador, é jogado na superfície. Quando eu aplico um fertilizante químico, eu estou fornecendo alimento para a planta. Quando eu faço uso de um remineralizador desses aqui, eu estou fornecendo a matéria-prima para um solo velho e desgastado, se recompor novamente e tornar um solo jovem, um solo fonte de nutrientes. Além de tornar o solo mais fértil, seu Gilberto quer reduzir o custo de produção da lavoura. Na categoria fertilizantes, nós substituímos pelo uso dos remineralizadores, nós estamos economizando em torno de 30% a 40% ao ano. Normalmente, o pó de rocha vem de rejeitos de mineradoras e pedreiras como essa daqui da região metropolitana de Goiânia. Mas hoje, já existem minas específicas para atender o agronegócio. É o caso dessa mina de potássio em Montes Claros de Goiás. A primeira desse tipo na região centro-oeste do Brasil. No ano passado, a unidade produziu 180 mil toneladas de fertilizante natural. Aqui é um processo que a gente não usa explosivo. A escavadeira trabalha. É um minério macio, enfim, um minério friável, que a escavadeira consegue extrair, coloca no caminhão, a gente seca ele no pátio e depois é moído em moinho de martelo. O Brasil é o quarto principal consumidor de adubos do mundo. Mais de 90% do potássio usado nas lavouras são importados. Além de estar produzindo um solo com melhor fertilidade, nós produzimos um alimento mais completo, mais rico em minerais. Não é todo pó de rocha que faz bem para as plantas. Alguns podem conter partículas tóxicas. Por isso é importante usar apenas produtos liberados para a agricultura. E a seguir, vamos falar sobre a goiaba serrana. Como esse fruto tem ganhado os pomares de produtores da Serra Catarinense. E como tornar esse fruto mais conhecido no país. Você já ouviu falar em goiaba serrana? Em Santa Catarina, agricultores e pesquisadores apostam no cultivo dessa fruta como alternativa de renda. Ela é nativa da região sul do Brasil e faz parte da memória de muita gente, como conta a repórter Larissa Zimmermann. Bem-vindo a São Joaquim, região serrana de Santa Catarina. Um município de pouco mais de 27 mil habitantes se orgulha do clima frio que atrai turistas e do título de capital nacional da maçã. Desta vez, viemos atrás de um outro fruto típico desta região. É muito comum encontrar por aqui, nos quintais das casas, uma árvore como essa. Às vezes de porte maior, outras menores. É um pé de goiaba serrana. Que além de oferecer frutos, tem uma sombra fresquinha. E traz mais verde para toda a cidade. Esse pé foi o José que plantou há 20 anos. É uma tradição de família que já vem há muitos anos atrás, dos antigos, avós, bisavós. E eu, no caso, sim, uma geração que voltei, daí eu trabalho aqui na cidade, construí aqui o que eu pensei do antigo, trazer um pé de goiaba, né? É tudo aberto aqui e quem gostar do fruto chega e pega, que ela só vai caindo no chão. Você vai distribuindo para os vizinhos também? Para os vizinhos que for pegar, porque a gente, não diz aquele, já conhece, né? Então é a tradição da serra. É a goiaba serrana. A goiaba comum, mais conhecida, é originária de países de clima tropical da América do Sul, inclusive o Brasil. Já a serrana é nativa aqui da região sul do país. Durante décadas, ela só era encontrada assim, nos quintais e matas. Agora, a goiaba serrana começa a ganhar os pomares comerciais, como o da Sabrina. Prazer. Prazer, sejam bem-vindos. Vamos andar pelos pés de goiaba? Vamos. A nossa plantação aqui, ela já tem 10 anos. Hoje a gente já colhe em torno de 12 toneladas, né? E estamos, assim, aos pouquinhos expandindo, né? Durante a conversa, eu logo reparei um detalhe no braço da Sabrina. E é a história dessa tatuagem aí? Resolvi eternizar, né? No braço. E os amigos, familiares, até me chamam assim que eu sou a louca da goiaba. A goiaba serrana é também conhecida como feijoa. Gosta de clima frio e se desenvolve em altitudes superiores a 800 metros. Os frutos são parecidos com os da goiaba comum na aparência. Só que a serrana fica sempre com a casca verde, mesmo madura. E a polpa é bem diferente. Quase transparente. Poucas sementes. E o sabor, eu e a equipe vamos provar pela primeira vez. Nossa, o meu tá docinho. Onde vocês? Muito bom. Um pouquinho azedinha também, né? É, um pouco ácida, né? Mas a minha tá mais docinha. Dá bicho de goiaba nessa aqui? Dá também? Se não tratar, dá. Então tem que ficar de olho. Dá bichinho também. Sabrina e o marido Adriano vivem da fruticultura. Na propriedade de 130 hectares, tem plantação de uva para a fabricação de vinhos e de maçã, que é a maior produção. O último investimento foi a goiaba serrana. Hoje são 800 pés do fruto. A nossa ideia era plantar no mínimo para ter como comer uma boa fruta. E a coisa foi avançando, foi melhorando. A gente foi conquistando o mercado por aí. E hoje já alcançou a uva dentro da fazenda em termos de rentabilidade. A maçã é quem paga as nossas contas. Mas a goiaba já vem em segundo lugar, não só pela rentabilidade, como pela maneira que ela traz pessoas novas para nos conhecer aqui. Pessoas de outros estados, pessoas de outros países já estiveram aqui. Ela faz um rol de amigos muito legal. Os agricultores contam com a assistência do Humberto, técnico agrícola da EPAGRI, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. A goiaba serrana, a gente buscou desenvolver ela como alternativa de renda para o produtor. É uma fruta que foi levada para o exterior já há muito tempo. Países como Nova Zelândia, Colômbia, Itália, Estados Unidos, eles têm a nossa fruta há mais de 50 anos. E aqui a gente não tinha esse comércio da fruta ainda. O cultivo dela está iniciando, algumas pessoas acreditando, né? Em torno de 20 a 25 produtores, com uma produção por área de 10 a 20 toneladas por hectare. Diferente da maioria das plantas, a polinização da goiabeira é feita principalmente pelos pássaros, que vêm até os pés para comer as pétalas adocicadas. A pétala o pessoal usa, inclusive na gastronomia, colocar nos pratos, enfeite de pratos, né? Posso provar? Pode provar, por favor. Hum, bem docinho. Realmente, deve ficar muito bom nos pratos. É, é isso que o pássaro busca aqui. Com isso ele come a pétala, só nos ajuda com a polinização. O ciclo de vegetação da goiabeira serrana é bem definido. A brotação inicia em meados de setembro. A floração, de outubro a janeiro. E depois, o fruto se desenvolve. A maturação dos frutos acontece entre março e abril. E a goiaba serrana, ela tem uma particularidade. Não se pode colher o fruto assim, ó, direto do pé. Isso porque quando ele estiver bem madurinho, no ponto, ele mesmo vai cair. E aí sim, você pode pegar. O jeito é esperar mesmo. Seguindo a orientação do técnico, Adriano e Sabrina colocaram telas no pomar para que os frutos não fiquem em contato com o solo. Eu andava praticamente gatinhando embaixo dos pés, né? Exato. Então agora sim, nossa, facilitou muito, 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 né? A colheita deve ser feita todos os dias e mais de uma vez, para garantir a qualidade do fruto, que é bem perecível. No campo a gente tem uma qualidade e muitas vezes na prateleira o pessoal está abrindo a fruta e ela está manchada, um pouco passada já. É uma fruta que não deveria estar numa banca normal, ela deveria estar refrigerada. Essa logística ainda é o nosso desafio, melhorar essa logística, melhorar a conservação dela. E esse é um grande problema dela. A produção de goiaba serrana da família é vendida para cidades vizinhas. O preço varia de R$ 7 a R$ 10 o quilo. E as frutas que não são comercializadas são transformadas em outros produtos. Tem pão, a mousse que é feita com a polpa, a fruta desidratada, a casca que pode ser usada para tempero, tem molhos, geleias, tudo isso a Sabrina quem faz. Mas a indústria também tem aproveitado a goiaba serrana para inovar. A gente vende a fruta e tem parcerias. Entre as parcerias, daí é onde vem o sorvete, o picolé, o suco, cerveja e a parte de cosméticos. Então a gente tem o shampoo, condicionador, pré e pós-barba, sabonete líquido e o creme de mãos. Vamos testar já agora? Vamos experimentar. Bem consistente, super aromático, um cheirinho muito bom. Mais uma rendinha que entra. Mais uma renda para a propriedade, com certeza. Bom, e a gente aproveitando que está na cozinha, vamos preparar alguma coisa aqui agora? O que a gente vai preparar? A compota. A goiaba serrana sem a polpa é colocada numa calda de água fervente com açúcar. Em poucos minutos, o doce está pronto. Muito bom. Gostou? Gostei. O sabor dessa compota faz sucesso há muitos anos. Foi até descrito neste livro da década de 50, que era do avô da Sabrina. Nenhuma compota sobrecede a que se faz com a goiaba serrana, de perfume agradável e saboroso paladar. Será o doce universal quando for conhecido. Uma tradição que virou negócio. E para que hoje fosse possível o cultivo comercial da goiaba serrana, as pesquisas tiveram papel fundamental. Há mais de 40 anos, a EPAGRE, em parceria com universidades e produtores, começou um programa de melhoramento genético da planta. A gente pesquisa tudo, desde a parte de seleção de materiais, do desenvolvimento dos cultivares, como a gente pode ver aqui nesse campo demonstrativo. E, além disso, a gente participa da parte de manejo, o controle de doenças, controle de pragas. Então, a gente tenta fazer a cadeia como um todo da goiaba serrana. O ponto de partida foi a criação desse banco de germoplasma, com mais de mil pés de goiaba serrana. Graças aos cruzamentos genéticos, os pesquisadores lançaram cinco cultivares, que produzem em épocas diferentes do ano. Isso acaba permitindo ao produtor plantar todas as variedades. Isso, escalonar a produção, já que a gente tem uma vida de prateleira muito curta. Então, isso seria adequado, você abastecer no mercado aos poucos. 184. No laboratório, eles analisam todas as características do fruto. Peso, teor de açúcar, acidez, coloração da casca, rendimento de polpa. O maior desafio, segundo o pesquisador, é desenvolver variedades mais resistentes, que durem mais tempo, e que possam chegar a locais distantes, mantendo suas propriedades. A gente tem diversos artigos publicados, que falam que é uma fruta que tem uma alta quantidade de vitamina C, que tem vários compostos antioxidantes, que previnem, por exemplo, a presença de câncer, antidepressivos. E o pessoal hoje até associa muito como a fruta do futuro, tem aquelas frutas com várias propriedades, que te dão, de repente, mais saúde, vamos dizer assim. E para falar da fruta do futuro, ninguém melhor do que o pioneiro de tudo isso. Tudo bem? Seu chú Otani tem 83 anos e muitos deles dedicados à agricultura. Ele se formou em agronomia no Japão e veio trabalhar no Brasil em 1963. Chegou em São Joaquim na década de 70, com a ideia de implantar o cultivo da maçã. Nas andanças pela região, seu Otani já observava a goiaba serrana pelas matas nativas, mas nunca havia provado a fruta, até que ganhou de presente de um fazendeiro. Me deu meia dúzia de fruta mesmo, só que eu não comi na hora mesmo, levei na casa e deixei na cozinha mesmo uma noite. Quando desci na cozinha mesmo, com esse perfume aqui, ué, o que que era isso? Era goiaba e senti muito saboroso, sabor suave. Depois dessa experiência, seu Otani tinha certeza que a goiaba serrana faria parte da sua vida. Começou a plantar em casa e avaliar o desenvolvimento da fruta. Comecei a escolher planta, boa característica de produzir fruta. E tirei fruta, tirei semente, comecei a fazer muda. Demorou sete anos para que todos os pés ficassem carregados. Na época, pesquisadores procuraram o produtor que cedeu o pomar para estudos. Eu aceitei porque fordinho mesmo não era tão fácil. Então, para desenvolver rápido mesmo, a dívida de pesquisa deu muito valor de salto. E aceitei. Hoje são 1.400 pés, com uma produção de 8 toneladas, que é vendida para uma cooperativa. Mas a principal renda ainda não vem da goiaba, e sim da maçã, que ocupa grande parte da propriedade. São 1.000 toneladas por safra. O rendimento é, goiaba nem chega perto da maçã. Então, por que insistir ainda na goiaba? Porque é apaixonado. Paixão não se explica, né? É, isso é... não dá para explicar. Todos os dias, seu Otani faz questão de levantar cedo e ir para o trabalho. Hoje é a Manacá que ajuda o pai no plantio da goiaba. E segue com o propósito de expandir o negócio. Precisou ter alguém para começar. Precisou alguém para ter essa paixão, né? Então, ver toda essa paixão que ele tem, eu acho que faz a gente ficar interessada também. O trabalho de seu Otani transformou toda a propriedade. Antes, uma área de pasto. Hoje, terra fértil e arborizada. Eu que plantei tudo durante há 30 e poucos anos. Fez um bom trabalho. Temos bastante sombra por aqui. É. E ele quer fazer ainda mais pela goiaba serrana. Meu sonho mesmo, por uma parte, quero realizar. E lançar para o mercado grande e valorizar esse fruto. Só isso. Não sei se consigo. Mas é bom ter sonho, né? A safra da goiaba serrana, esse ano, sofreu um pouco com o clima, mas ninguém desanimou. Seu Otani e os outros agricultores da região seguem firmes no propósito de aumentar a produção e conquistar mercado. O Globo Rural de hoje fica por aqui. Um bom dia para você. Uma boa semana e até domingo que vem.